Aí, 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 não tem jeito não aí, só mandando ela atualizado, na frente de todo mundo Se prepara mulher, ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vai novinha safana guiando, vai descendo com todo o vapor Ela faz a chota de ioiô, sobe e desce sem caô E com o sono sensualiza é a putação no teu popô Ela faz a chota de ioiô, sobe e desce sem caô E com o sono sensualiza é a putação no teu popô Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Se prepara mulher, ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vai novinha safana guiando, vai descendo com todo o vapor Vai novinha safana guiando, vai descendo com todo o vapor Ela faz a chota de ioiô, sobe e desce sem caô E com o sono sensualiza é a putação no teu popô Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou O jeitinho que ninguém tacou O jeitinho que ninguém tacou O jeitinho que ninguém tacou